Oi pessoal, bom dia, tá começando mais um Vou Te Contar, nessa quinta-feira 12 de outubro, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do país. Hoje também é o dia das crianças, então pra você que é criança e tá assistindo o nosso programa, vamos ter muitas atrações sim, e é lógico que vamos começar o programa falando dela, a mãe de Jesus, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A sua imagem foi encontrada pelos pescadores lá da cidade Aparecida em outubro de 1717, foi no rio Paraíba do Sul. Os pescadores, eles estavam tentando jogar rede, pescar naquele dia, e nada de peixe. Já tava uma época difícil, né? Uma escassez da nada. E quanto mais os pescadores lá do rio Paraíba do Sul jogavam a rede, nada de peixe. De repente, um pescador se deparou com a imagem da santa, que veio aos pescadores em dois pedaços. primeiros pescadores encontraram o corpo da imagem e em seguida a cabeça da imagem de Nossa Senhora que conhecemos hoje. Ela apareceu e por isso eles deram o nome exatamente de Aparecida. E assim que a imagem surgiu, como um milagre, começaram a surgir peixes, muito, muito peixes. Os pescadores pescaram muito, distribuíram peixes até. Aqui em São Paulo, como todos sabem, milhares e milhares de fiéis vão à Aparecida do Norte, vindos de todos os cantos do mundo, não só do Brasil. E muitos fazem esse percurso, inclusive, a pé, para que no dia de hoje estejam lá, no Santuário Nacional de Aparecida, que é o segundo templo católico maior do mundo. Vaticano, Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Eu digo sempre que um santuário é para ser visitado, não importa a sua religião, merece ser visitado. O Santuário de Nossa Senhora em Aparecida tem uma preocupação muito grande com os devotos, com os fiéis da Padroeira do Brasil. E pensam em tudo para que essas pessoas sejam muito bem recebidas lá. É uma cidade que te recebe muito bem e que todos, especialmente nesses dias, os que moram lá, estão vivendo com intensidade esse momento para receber bem quem vem de fora, seja lá de onde for. Marcelo se emocionou aí no meio da matéria e deixou todo mundo emocionado aqui também no estúdio. Eu digo que uma das coisas que mais me chamou atenção, quando por lá eu estive durante um período, foi ver homens de quase dois metros de altura chorando copiosamente aos pés de Nossa Senhora. Uma imagem de pouco mais de 30 centímetros de altura. Isso mostra a força dessa Padroeira do Brasil, pois que ela abençoe nesse dia cada um de nós, tá bom? Bom, te seguindo com o nosso programa, hoje a cozinha tá limpinha, afinal de contas feriado, né? Ninguém vai ficar cozinhando aqui? Não, não. Desta vez eu fui até o Rancho Português e o chefe Valdeci Castro preparou um dos pratos mais típicos de Portugal. Ele foi inclusive eleito uma das sete maravilhas da gastronomia do país. É o chamado Leitão Abairrada. E você vai conhecer nessa matéria como fez, né? Fizeram, na verdade, seu Antônio, seu Ademar, os proprietários do Rancho Português para ter aqui no Brasil, em todos os ranchos, um leitão igualzinho da Abairrada. Quem prepara é o Valdeci. O Leitão Abairrada é um prato típico da região da Abairrada, em Portugal. Ele foi nomeado uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa. E a origem é mais antiga do que muitos pensam. Ele surgiu provavelmente no século XVII, quando a criação de suínos tornou-se comum em terras da Abairrada, em Portugal, para comercialização. O documento mais antigo que se refere a esta iguaria é uma receita de um convento em 1743, provavelmente do mosteiro do Lorvão, lá em Portugal. E eu estou no restaurante Rancho Português, o mais português, né? Mais português do que em Portugal, com o Valdeci Castro. Tudo bem, Valdeci? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em visitar vocês aqui, viu? Prazer em ter o nosso, que honra receber. Para descobrir os segredos dessa tradição. E aqui está o Leitão da Abairrada. Você vai conhecer a história. A Abairrada é uma região muito bonita? Muito bonita. Então, a região... Então, você lá, em todos os restaurantes lá, você só come leitão. Mesmo? Então, é lindo, lindo, lindo a Abairrada. E aqui me conta, então, como é servido o Leitão da Abairrada. Que a pessoa pode pedir se... Aqui, nossa, precisa de gente pra comer esse leitão inteiro, né? Quantas pessoas? Dá pra quantas? Ah, aqui, isso aqui dá de 8 a 10 pessoas, sabe? Ou eles servem assim, ou servem já aos pedaços, não é? Isso, exatamente. Com a pururuca do leitãozinho, pra você saborear. E o que mais acompanha? Aí eu acompanho a salada verde, a batata chip e a fatia de laranja. Sabe aquele molho que tá aqui dentro deles, né? Não sei, mas vou saber. Então, a gente serve ele na hora também, que é bem legal. Ah, tem um molhinho especial. Aquele molhinho, aquele molhinho fica maravilhoso. Ah, não vai me enrolando, não, se eu vou desse. Porque nós vamos agora lá pra cozinha. Legal, legal. Hoje eu não vou ficar aqui no salão, não. Vou pra cozinha pra contar todos os segredos desse leitão. Esse tem história pra contar, hein? Desde o século XVII. Bora lá. Vamos lá. Bom, então vamos fazer, né? Vamos fazer. Vamos temperar. Que tudo depende de um bom tempero, não é isso? Tudo tem que ter uma sacoinha aí. Vamos lá, Valdeci. Muito bom. Vamos ver o que você usa. Que na verdade não é uma marinada, ele vai dentro da barriga do leitão. Exatamente. Limão, tá? Siciliano. Limão siciliano. Com casca e tudo, né? Com casca e tudo, tá? Alho. Muito alho. Muito alho. Olha, quem quiser pegar direitinho, vai que você queira fazer em casa. Não tem esse forno, que depois vocês vão ver, que é um forno especial aqui no rancho. Mas quem quiser fazer em casa... Pode fazer. Pode fazer em outro tipo de forno, né? Pode sim, né? Aí é a mesma marinada, você pega no nosso Instagram, arroba programa Vou Te Contar, ou no do rancho, que é... Rancho Português SP ou Valdeci Castro Underline. Que nós vamos colocar esses ingredientes lá. Legal. Sal grosso? Sal grosso. Sal grosso. Nossa, bastante tempero, hein? Bastante sal grosso, tá? Uhum. Agora, pimenta do reino. Uhum. Pimenta do reino. Vai tudo? Tudo isso, né? Caramba. Banha de porco. Não vai ficar muito... Não fica muito ardido, não? Não, não fica bom, não fica bom. E banha de porco derretida. Banha de porco derretida. Bom, gente, aqui tem, se eu me lembro, se eu me corrigi, gente. Limão siciliano, sal grosso, bastante pimenta, muito alho. E ainda tem, por último, banha de porco derretida. Mas ele já é porco pra que banha dele mesmo, coitado? É pra transmitir outros sabores de festa. Pra lembrar da família, me fala sério. Agora, antes dele bater... Peraí, peraí, não foi o vinho, não. Dá uma olhadinha ali. Ele tá lá, esperando a gente. Olha aqui, ó. Ele aqui esperando a gente. Ai, tadinho. Quantos quilos tem esse leitão? Esse tem sete quilos e meio. Sete quilos. Qual a diferença entre um leitão e um porco? Ó, o leitão, a carne dele é mais macia, então ele quase não tem gordura. Esse nosso leitão, a leitão a moraba errada, ele não tem gordura. Por isso que precisa um pouquinho do parente. Do parente dele. A banha do porco. A banha do porco. E esse é vinho branco? Esse é vinho branco, tá? Aí você vai colocando conforme você vai precisando, tá? Tá bom. E vamos aqui. Bater. Bater. E está pronto o seu molho, tá? Na verdade, não é bem uma marinada, né? É uma marinada, mas não é usado como a marinada que nós, donas de casa, conhecemos. Porque esse recheio, ele vai ficar dentro do leitão. É diferente. É diferente. E nem se espera nada. Com esse recheio lá na barriguinha, que já tá limpinha, ele já vai pro forno. Já vai pro forno, tá? Mostra isso pra gente, Valdezir. Vamos aqui, tá? Vamos lá. Agora, uma coisa muito interessante que eu queria contar pra vocês, é que o seu Antônio, um dos proprietários aqui do Rancho Português, ele queria fazer esse leitão abairrada no seu rancho. Mas ele não podia fazer com que fosse qualquer leitão. Exatamente. Teria que ser uma raça, que é a raça específica de leitões usada em Portugal. E o que ele fez? Ele mandou chamar especialistas técnicos, né? E aqueles que conhecem profundamente o assunto, que estiveram aqui no Brasil e escolheram uma região aqui em São Paulo propícia, como existe na bairrada, né? Lá em Portugal, para que esse leitão fosse criado. Bom, agora o Valdezir já está com as luvas, né? Outras luvas. Vamos levar o leitão. Agora tem um carrinho todo... Pode ir indo, Valdezir. Tem um carrinho todo especial que recebe o leitão antes dele entrar no forno. E, nossa, mas é grande o negócio aqui. Precisa de tudo isso? Precisa, ó. Por quê? Esse aqui, ele assa três leitões em cada vez, tá? De uma vez? De uma vez, tá? E, na verdade, esses fornos, nós assamos 18 leitões por vez. Dezoito leitões. Então, você tem que ter uma... Então, peraí. Aqui é... São seis, é isso? São seis e em cima... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem em cima e tem embaixo. Então, esse carrinho, se você abaixar aí, dá para ver, ó. Ele tem que nem uma... Uma plataforma, né? Uma plataforma que ergue para que o porco, depois vocês vão entender quando abrir o forno, entre direto no forno, é isso? Exatamente, tá? Agora tem que cobrir aqui para que não... Isso, para que ele não... Não torre demais, né? Não torre demais, tá? Repare no forno, que ele abre através dessa plataforma também. Por isso esse carrinho é tão, tão importante. Ó, alinha aí certinho. Tá, já vai abrindo. Já está quente pra caramba aqui. Olha lá, ó. Aí tem um segredinho. Vai lá. Ai, tem uma... É grande lá dentro. É grande. É grande. Bom, tirou, virou, virou, tirou, tirou, virou. Várias vezes, porque ele fica duas horas e meia. Tem um assado lá dentro que nós vamos tirar agora. Vamos lá. Vamos nos preparar? Vamos nos preparar. Ó, ó o que está vindo aí. Lá vem o leitão. Olha aí, ó. Saindo, saindo. Nossa, está douradinho. E vem. E vem. Caramba, Valdeci. Você viu, ó. E vai. Aí vocês, mesmo assim, um pezinho ainda ficou bem escurinho, né? É, na frente escurinho tem que cobrir, sim. Você viu, ó. Tá? Agora, aqui, gente, ó, fica realmente, você está vendo, ó, a pururuca. Ó, ó como quebra. Bom, também não vou dizer o que aconteceu, né? E o tempero se espalhou por tudo. Exatamente. Meu amigo, que bonito, viu? Parabéns ao seu Antônio. Vários anos de investimento, de estudo, de pesquisa, para fazer no Brasil o legítimo leitão à bairrada. Vou te esperar lá na mesa para ver como que você vai servir. Agora, como ele vai sair daqui? E nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, nesse dia das crianças, tem uma outra matéria muito legal, que é com uma correspondente. Uma correspondente da França, da cidade, diretamente da cidade de Compiègne, lá na França. A Luiz Troiano passa para a gente uma receita para lá de especial. Você acha que criança não sabe ser chefe? Tem muita criança na internet fazendo sucesso. Dá uma olhadinha nessa daqui. Vai, Luiz! É 12 minutos a 200 graus. Então, para começar, vamos passar a manteiga, duas sardinhas de queijo. Vamos começar? Hoje, como é o dia das crianças, eu vou preparar um lanche que as crianças adoram aqui na França, que se chama o Croque Monsieur. Então, para preparar o Croque Monsieur, precisamos de 8 fatias de pão, manteiga, 4 colheres de leite, uma pintada de sal, pimenta do reino, 100 gramas de queijo, o meu já está raladinho. Eu escolhi o queijo conter, mas vocês, para vocês, vocês podem usar o queijo prato. E depois, precisamos também de queijo e presunto. Então, vamos começar? Então, para começar, vamos passar a manteiga. Pronto! Depois, eu vou pôr uma fatia de presunto em cada pão. Agora, vamos pôr duas fatias de queijo. E agora, vamos fechar o pão. Pronto! Agora, vamos se ocupar da cobertura. Então, no bão, aqui no bão, vamos pôr o leite. O sal e o pimenta do reino. E agora, vamos misturar. Pronto! Agora, vamos pôr em cima do pão. Com a colher, eu vou pôr o queijo aqui em cima. Pronto! Pronto! Agora, vamos pôr no forno. Doze minutos a duzentos graus. Vai, Anteclau! Está pronto! Chamei o meu irmão Thierry para comer. Tchau, Tia Cláudio! Beijão! Que delícia! Bem gostoso! Bravo! Grande, Chefe Luiz! Gostei demais, viu? Manda muito bem, ó! Está no sangue! Beijo para você, beijo para o Thierry, para o Renault, para toda essa família linda aí na França, para a Natália, para a mamãe. Grande beijo! Adorei! Mande mais receitinhas para a gente, tá bom? E o Thierry só experimentando, né, danado? Agora, olha, quero dar presentes nesse programa. Afinal, o dia é hoje, né? Dia das crianças, ai, tem que ter muito presente mesmo. Você pediu para o teu pai, para a tua mãe, você entrou no festivaldepremios.com.br, fez a sua assinatura por apenas cinco reais para concorrer durante toda essa semana, todos os prêmios, que não só eu vou te contar, mas muitos programas aqui da rede de programação da RedeTV deram? Então, tá bom, porque você pode ganhar mais uma agora. Se você não fez ainda, tem que fazer, eu já vou explicar. Antes, vamos chamar um QR Code premiado? Aqui a gente brinca de capturar QR Code. Ó, com celular, câmera apontada para a TV, tá, 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 tá tirando foto. É assim que você consegue capturar um. Me ajuda aí. Vem QR Code, vem QR Code, vem QR Code, chega, chega, chega. Ih, ele quer mais ânimo. Vem QR Code, vem QR Code, chegou, tá aí. A partir de agora, você pode fotografar bastante e vai capturar esse QR Code. E quer saber o que você vai ganhar? Ou quem capturar o QR Code vai ganhar? Um lindo Playstation 4, maravilhoso para você. É o nosso presente nesse dia das crianças, tá bom? Olha, tem muita coisa legal, tem muitos prêmios. É o Festival de Prêmios. Eu acho que aquele da televisão brasileira que te dá mais prêmios. Porque é toda hora, é todo dia. Aqui no nosso programa, todo dia tem presentes exclusivos. Você, para participar, tem que entrar. Festivaldepremios.com.br. Aí você vai fazer a sua assinatura. O que isso quer dizer? Você vai assinar com um Pix de R$ 5, vai se cadastrar. E vai estar concorrendo a semana inteira. Eu quero concorrer, Cláudio, o mês todo, R$ 20. Eu quero concorrer durante duas semanas, R$ 10. Mas tem tanto presente. Olha, nessa semana, Playstation, Xbox, Nintendo Switch e muitos outros produtos. E até, para aquele já mais, não criancinha, né? Quase adolescente. Muitos iPhone 14 foram dados aqui. Patinete elétricos. Hã? Já? Já capturaram? Tchau, QR Code. Tchau, QR Code. Alguém já capturou? Alguém já ganhou? Multiplique as suas chances de ganhar e capturar QR Codes aqui. Parabéns para quem ganhou. E continuem participando. Afinal de contas, essa semana ainda não acabou, né? O dia da criança é hoje. Então, dá para comemorar até domingo. Entre lá, venha participar do maior festival de prêmios da TV. E agora, gente, no programa, nós vamos conhecer uma história bem legal. A história da Bia e a Bela, da BB, né? Bia e Bela, da dupla Big Bang. E elas são jovens cientistas. São multimedalistas em Olimpíadas Científicas Brasileirinhas que deixam a gente cheia de orgulho. Elas acabaram de realizar o sonho de conhecer a NASA e ficaram para lá de felizes. A Marcela foi conferir essa história e ainda de quebra ganhou um experimento muito divertido para hoje. Mostra aí, filha. Oi, pessoal. Eu estou aqui no Museu Catavento. Um museu super interessante que, se você é de São Paulo e ainda não conheceu, ou de outro estado também, venha conhecer. É muito lindo e bem legal. Mas hoje a gente vai falar de ciências. Na realidade, eu vou entrevistar duas cientistas muito novinhas. Elas estão fazendo o maior sucesso. Elas são as cientistas mais novas do Brasil. Olá, meninas. Tudo bem? Estava curiosa em conhecê-las. Tudo bem? Sim. Isabela e Beatriz, tu nossa? Irmãs? Sim. E qual a idade de vocês? Doze e treze anos. Que legal. Bem novinhas mesmo. Como que nasceu essa paixão pela ciência? Nasceu quando a gente falou que queria ir para a NASA. E a gente estava no meio da pandemia, né? E aí, ano passado, antes da pandemia, a gente tinha feito a primeira prova da OBA. E aí a gente começou a conhecer melhor, né? O que é a OBA, para a pessoa que está em casa? Explica ali para eles. É a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Olha, que difícil. Para quem está assim de fora, quem tem um dom, né? Vocês acham que vocês têm um dom? Vocês gostam do que vocês fazem? A gente gosta. É? É. Mas eu gosto, assim, muito da parte da ciência. Me interessa demais. Quero me aprofundar mais. Os materiais que vocês usam, geralmente, são reciclados? São. Sim. Que é importante isso hoje, né? E agora vamos para o espaço. Vamos fazer um foguetinho lindo que eu estou vendo aí. Você pode fazer nessa casa também, hein? Vamos lá? Vamos. Esse é o foguetinho Big Bang. Big Bang, né? É. Esse foguetinho a gente vai precisar de coisas bem simples. Como que ele funciona? Vamos mostrar primeiro? Vamos. Esse aqui a gente colocou como se ele fosse com dois copinhos. E aí a gente vai precisar de um copinho de apoio. Certo. Aí a gente vai pressionar quando ele já estiver pronto, né? Aí vem e aí pula. Aí ele pula bem alto. Que legal. Aí, para você brincar em casa, né? As crianças. Aí esse aqui a gente colocou que é o foguetinho do Big Bang. É lógico. Mas você pode personalizar. Né? Pode deixar aí nas festinhas também, de lembrancinha. Né? Pode deixar para brincar. E a gente vai ensinar o pessoal agora. Vamos lá, então. Então vamos lá. Primeiro a gente vai precisar de papel, palitinho de dente, elástico, régua, um compasso a gente vai estar usando aqui, aí tesoura, lápis e uma canetinha também. E uma canetinha. Legal. Então, primeiro a gente vai furar, ó. Ah, e os copinhos, né? Claro. Ah, os copinhos descartados. Primeiro a gente vai furar com o compasso, com a pontinha aguda, aguda. Pontinha afiada do compasso. E aí a gente vem e vai furar. Quantos furinhos você vai fazer? Quatro furinhos. Quatro furinhos. Um aqui, outro aqui, aqui e aqui. Uma distanciazinha média aí, né? Isso. Legal. Um de frente para o outro. Tá. Agora a gente vai precisar colocar os palitinhos. Tá. Mas eu não consigo, então eu vou pedir ajuda para minha mãe. Ah, então vamos chamar a mamãe. Stephanie, vem para cá para ajudar a gente. Aí eu já faço umas perguntinhas para ela, né? Você que está em casa aí, ó. A importância de ter uma mãe que apoia, né? Suas filhas. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem. Tudo ótimo. Prazer. Muito obrigada por trazer suas filhas aqui para a nossa entrevista. Imagina, que isso é um prazer. Como que é ter duas cientistas aí em casa? Ah, é um orgulho, né? É muito legal ver que elas estão crescendo, se desenvolvendo e inspirando outras crianças. Que no fim é sobre isso. É sobre incentivar outras crianças a serem o melhor possível, como elas. Com certeza. E você acompanha nas premiações? Você acompanha as filmagens? Como que funciona a rotina de vocês? Eu acompanho absolutamente tudo. Inclusive nas redes sociais, o pessoal fica até querendo conversar com elas. Só que eu acho que nesse momento, nessa idade delas, é bom ter uma triagem de um adulto. Inclusive até fica um recado para os pais. Sempre acompanhe o que os seus filhos estão recebendo, com quem eles estão conversando. Que ainda que seja uma página de ciências, às vezes chegam umas mensagens estranhas e eu filtro tudo. E daí a importância do pai não só incentivar o desejo delas, mas acompanhar a rotina diariamente também. É para ter até uma segurança, né? E esse apoio é muito importante. E também para ajudar aqui na experiência. O que você vai fazer agora? Então, a gente está fazendo um foguetinho e precisa passar, cruzar os elásticos. Esse passo não é muito fácil. Precisa passar no meio do furinho. Então eu vou ajudá-la aqui. Então vamos lá. Vamos passar aí. E você peça ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, viu gente? É muito legal pedir ajuda. Você passa pelo furinho. Vai falando pra gente. A gente passa o elástico pelo furinho que ela fez. E aí coloca esse pedacinho de palito de dente já cortadinho. Ele estava pelo meio e a gente só tirou as duas pontinhas para não machucar. E aí eu vou cruzar para esse lado aqui. Então primeiro nós já fizemos aqui. Passou desse lado, passou desse lado. Então você é dois, vocês vão cruzar? Isso. Mas é um X. Vai ficar tipo um X. Ah, legal. Então eu acho que esse a gente já não precisa. Você tem um pronto aí, né? Perfeito. Esse outro copo que está... Tem dois copos? Sim. Sim. Pode também fazer com um aqui. Nesse a gente tinha colocado dois copos, mas nesse pode ser um. Pode ser um. Ou também dois. Obrigada, mãe. Você pode? Obrigada. Agora aqui que a gente já está com um dos nossos elásticos, a gente ia fazer o outro e aí depois arrumar do jeito que a gente quiser. É como aqui a gente colocou a parte de cima do foguete. Um chapéuzinho para o seu foguetinho. As patinhas dele também. E uma plaquinha com a mão de foguete, mas aí... Aí a decoração fica a sua escolha. Isso. Você pode arrumar do jeito que quiser. Aí agora a gente vai pegar outro copinho e colocar ele aqui de apoio, né? Aí pressiona e solta. Essa você também pode fazer em casa, pode fazer com os amiguinhos, né? Muito legal. Agora a nossa experiência de um minuto, tem um repolho. Aí o que a gente vai fazer, então? O nome da experiência é pH do repolho roxo. pH do repolho roxo. E no que consiste e como que faz? A gente vai precisar de repolho roxo. Repolho roxo. Vai reagir com pH. Então aqui a gente botou água, aqui água e bicarbonato, aqui vinagre e aqui refrigerante em color. Certo. Aí a gente vai cortar o repolho roxo em vários pedacinhos e colocar no liquidificador pra... vai ficar só aguinha. Vai ficar um suco de repolho roxo. Quanto que você expõe aí, mais ou menos? Então, a gente colocou metade de um, mas pode colocar a medida que preferi, mas tem que dar pros quatro copinhos. Quatro copinhos, tá. Ó. Bater o repolhinho. Aqui a gente já deixou pronto, mas em casa a gente coou, porque ficam uns pedaços de repolho. Tá certo. E não pode ter, né? Isso. Aí depois com o suco, a Bia vai mostrar pra você e pro pessoal o que que acontece e... É, isso aí, o que acontece com o suquinho de repolho, que você não vai tomar, né? Vamos lá, então, Bia. Vamos lá. Ai, pior que eu já experimentei, sabia? É, e é ruim, né? Deve ser. Então você vai testar no... Nas quatro. Nas quatro. Então agora é água. Agora é água. Água, vamos lá. Roxo claro. Roxo claro. Esse é? Esse é água com bicarbonato de sódio. Azul, olha. Bonito, né? É, bonito. Esse aqui é vinagre. Vinagre. Uau, que lindo. Adoro. E esse aqui é refrigerante. Refrigerante. E color. Nossa, que lindo. Olha, tem vários líquidos aí agora, né? Ô, Bia. Adorei. E por que que essas cores mudam? Porque no repolho tem uma substância que chama antoceamina. Uhum. Antoceamina. Que reage com os ácidos que tem. E aí muda a cor. Muda a cor. Que bacana. Na água, ele dilui. E como o bicarbonato tem sódio, aí ele muda a cor e fica assim, essa verde azul. Pessoal, muito legal ver duas jovens tão empenhadas e estudiosas aí na ciência. É muito legal ver o quanto que as crianças hoje em dia prometem aí para esse Brasil e também para o nosso futuro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Chegou a hora, Leão Lobo no programa soltando a língua. Mas hoje, especial, né? Esse dia especial que nós estamos vivendo merece também uma fofoca especial. E dessa vez é para contar já que ele sabe tudo quais são os atores, os cantores, as atrizes que nós conhecemos, que continuam aí na carreira, mas que começaram assim, pequenininhos e que a gente sente saudade. Muitos começaram bem, crianças. Solta a língua, Leão! Ai, Cláudio, quantos, né, que nós vimos começando. Pois é, teve Matheus Carriere, teve Caio Blá, tem o Rodrigo Faro também, que nasceu em São Paulo em 1973. Ele sempre gostou de se apresentar desde criancinha, participava de peças de teatro, shows, eu acompanhei tudo. A vozinha dele me ligava, dá uma força para o meu netinho. Em 1995, o Faro estreou como ator na novela Malhação. Logo depois, passou a apresentar diversos programas de televisão, como A Hora do Faro, O Melhor do Brasil, O Canta Comigo, que ele faz lindamente, né? Um grande beijo aí para esse querido Rodrigo Faro, viu? Gosto muito dele. Lançou também como cantor diversos álbuns de sucesso. Atualmente, o Faro é um dos artistas mais populares do Brasil e mais bem pagos do Brasil, viu? E continua aí apresentando o seu Hora do Faro. Bacana, sucesso cada vez maior para ele. E parece que ele tem que conservar aquela piscina dele lá, né? A Simoni nasceu em São Paulo em 1977. Ela começou a carreira artística aos seis aninhos, como eu lembro, tão bonitinha. Ela vem de uma família de circo, né? Ela foi lançada como cantora mirim no grupo infantil Balão Mágico. Após o fim do Balão Mágico, a Simoni lançou carreira solo, se tornou uma das artistas mais populares do Brasil. Ela lançou diversos álbuns de sucesso e também se destacou como apresentadora, produzindo diversos programas de televisão, como Simoni na TV, Simoni e companhia. Hoje em dia, né? A Simoni continua atuando como cantora e apresentadora. Atua como mãe de seus seis filhos e venceu um câncer, graças a Deus. Um grande beijo para a minha filhada Simoni, né, Cláudia? Carlinha Dias, Carlinha Dias, eu conheci com dois aninhos, gente. Ela nasceu em Belo Horizonte em 1993. Em 1995 a gente já se conheceu. Ela sempre gostou de se apresentar, desde criança participava de concursos de beleza, desfiles de moda. Ela fez um comercial de um papel higiênico, que ela vinha arrastando papel higiênico pela casa inteira. Pequenininha mesmo. Carreguei muito ela no colo, a mãe dela às vezes pedia, segura ela pra mim enquanto eu vou fazer um xixi, não sei o quê. Quantas vezes segurei Carlinha Dias no colo, viu? E estreou como atriz na novela Amor de Mãe, 2019, né? Desde então atuou em diversas produções, como Quanto Mais Vida, Melhor e Cara e Coragem. Carla Dias é uma das atrizes mais promissoras do Brasil. Ela é conhecida por seus papéis em novelas e filmes de muito sucesso, né? Filmes assim polêmicos, inclusive. Um grande beijo aí pra Carlinha. E a gente fica muito orgulhoso de ter passado por todas elas, ter noticiado coisas de todas elas, né, Cláudia? Um beijo pra vocês. Obrigado. É isso, Leão. Dignidade sempre. Um beijo pra vocês. Aproveitem o feriado. Que Nossa Senhora nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.